Música Afirmando qualidades Durante 30 dias A primeira coisa que você deverá fazer pela manhã E a última coisa a noite Será se posicionar em pé Em frente a um espelho com os ombros alinhados Você se olhará nos olhos e calmamente Mas com convicção Dirá na primeira pessoa do presente do indicativo A seguinte afirmação Eu sou uma pessoa com atitudes boas e positivas Íntegra e com metas definidas Eu sou entusiasmado Tenho altos níveis de energia Orgulho de minha aparência e do que faço Eu tenho um senso de humor Muita fé Sabedoria e visão A empatia e a coragem necessária Para usar o meu talento de maneira efetiva Eu tenho caráter insoversado Minhas convicções são fortes E eu tenho uma auto-imagem saudável E paixão pelo que é certo Além de uma esperança sólida em relação ao futuro Eu sou honesto, sincero e trabalhador Sou rígido, porém justo e sensível Eu sou disciplinado, motivado e focado Eu sou bom ouvinte e paciente Mas sempre tomo iniciativa Eu sou ousado, autoritário, confiante e ainda assim humilde Eu sou incentivador, comunicativo, perpicaz e estou desenvolvendo habilidades vencedoras Eu sou amoroso, carinhoso, gentil e bondoso Assim como sou aprendiz, preceptor e proativo Eu sou obediente, leal, responsável, confiável e ágil Tenho um coração servil e tenho autocontrole Eu sou ambicioso, alegre, cortês, respeitoso, compassivo e um membro de equipe Eu sou apresentável, otimista e organizado Eu sou perseverante, atencioso, generoso e engenhoso Eu sou inteligente, competente, persistente e criativo Eu sou autoconsciente, equilibrado e tranquilo Eu sou flexível, pontual, simples e dedicado Eu sou doador, concessor, indulgente, elegante, amigável, altruísta, educado, organizado, obediente E procuro dar o melhor de mim em tudo que faço Eu também sou versátil, curioso, maduro, ajo objetivamente Respondo aos desafios da vida Eu tenho um forte desejo de alcançar o sucesso em todos os aspectos da vida Eu sou uma pessoa prudente, honrada E levo minha vida com integridade e discernimento Eu sou totalmente grato pela oportunidade que a vida me deu Essas são as qualidades do vencedor que eu nasci para ser E eu estou totalmente comprometido no que se refere ao desenvolvimento dessas fantásticas qualidades Que me foram confiadas Sei que ao fazer isso, eu serei mais feliz, saudável, próspero e seguro Eu também terei mais pais de espírito, mais amigos, relações familiares melhores E maior esperança de um futuro melhor Hoje à noite, eu dormirei excepcionalmente bem E terei sonhos poderosamente positivos Eu acordarei energizado e renovado E amanhã será um dia magnífico Meu amigo, repito o processo na manhã seguinte E encerre dizendo Essas são as qualidades do vencedor que eu nasci para ser Hoje é o primeiro dia do resto de minha vida E isso é maravilhoso Um forte abraço de seu amigo Otaciano